É bastante barato para que todos possam vir e ter acesso a isso. Mas, infelizmente, o Brasil não é o SESC, se bem que a gente gostaria de ter isso. Então, agora vem mais uma. Então, cantou ontem, e eu disse, não, você vai voltar hoje. E aí, ela voltou. Também, é lazeria libera o preço. Também, nossa terra para fazer música, gente talentosa, nossa mãe. E, não vou falar mais, só vocês vão ter a chance de escutar. Verônica Feriani. E aí, ela voltou. E aí, ela voltou. E aí, ela voltou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.